E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario E aí galera, no vídeo passado nós passamos a fase da escuridão aqui e do da jangada e agora vamos a fase 5 do Mundo do Cogumelo Back to Hands on How Todinha apareceu, menino, apareceu vomitar, apareceu vomitar, moleque Até os dois ali tacaram fogo um no outro Passa todinho, mitão, na casa do samurai E aí Olha só Befert E aí Tá bem vamos lá Por trás que a gente tem que achar chaves Olá Ah, eu acredito que eu fiz isso, cara Vamos jogar aqui e pegar a primeira estrela Que droga, velho É lá, irmão Pega aí Tadinho joga futebol Vou jogar o helicóptero Ah, vocês vão ver se eu vou matar vocês primeiro Vocês são muito chatos Sério Nossa, pegou nele Ah Pera pra ter usado Vai demorar um pouquinho aqui, viu? Lá tá abrindo, o que tem aqui? Sossega aí, velho Isso Isso Desce, desce, né? Beleza Agora é mais tranquilo Burro Tem que correr só Eu acho Não posso dar nenhuma flutuadinha Tentar de prima Tentar de prima Vai aqui É, não deu É, não deu Deu porque eu subi errado, hein? Senão eu ia ter dado mitoticamente De prima De prima de novo, filho Que é hardcore Mas que merda Por que não tá dando nem, cara? Que bosta Tô errando só na subida É um modo de vida, tadinho Sossega Sossega na bodega Aê Ah Segunda estrela Meu Deus, mano Que coisa da sua vida Nossa, a gente caiu aqui Beleza Vamos subir aqui Vamos pegar a terceira Estrela Agora vamos só subir, velho Olha o que temos aqui Dá pra pegar o topo ou não? Claro que dá Uhul Vamos lá Duzentas e noventa Estrelas Hoje faremos Três fases, tá? Então bora para a segunda Fase seis Do mundo, cogumelo Gigantic Siastic Wreck Bora Rosalina Essa que eu jogava Deixa pra mim Renanito Eita rapaz Rosalina I Primeira Estrela Boa 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 Opa, o outro não vai não Tô chegando nessa bagaça Tô passando E vamos pegar Terceira Estrela Quase que eu caí no buraco Nossa Me dá o outro pauzado Não dá o outro Toma, toma 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 Caso a gente perdesse, tem outra Rosalie não aqui Mas eu vou pegar Caso aqui, ó Cuidado, Samu e aí e aí e aí e aí o rio o rio e aí e aí e ela veio para jogar né olha só e aí 293 opa 240 estrelas nós desbloqueamos isso fase 7 do mundo cogumelo o rock and blue body belt tadinho de novo meu deus ele quer jogar uuuuuh tadinho ah que medo ele quer jogar duas fases mano lutou 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 tadinho isso ai vei deixa pra ninguém não nossa nossa agora ele foi emita hein volta ae primeira estrela sai daqui ahhh na moral na moral na moralzinha tem outro aqui vamos dar uma olhadinha é só beleza só pra destruir um pouquinho mais só pra destruir um pouquinho mais esse desgraça ai tadinho tadinho é ligeiro mano é tão ligeiro que ele se foda não é segunda estrela mano agora não é não dá né ah tadinho presta atenção sai velho sai velho cai ai mano não precisa cair na lava não precisa cair na lava não precisa cair na lava puta telepare nossa nossa o é me não é me Tadinho Ae Meu Deus Cocô Vai 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 Meu Deus Ae velho Nossa ele ta voltando Desbruda de mim Pega o outro ai tadinho Great velho Great full velho Isso ai moleque Confio em você Tadinho Beleza Vai garoto Vai moleque Olha só Mito Checkpoint Checkpoint Muito cuidado aqui Muito cuidado aqui Vai Pau Nos seus Toretos Tadinho 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 Mitou Jogou duas vezes Seu faminha 296 É isso aí galera E com isso terminamos o mundo cogumelo Sim, porque ali tem uma divisória Que dá em outro mundo Olha só O mundo da flor De fogo Beleza, vamos dar uma olhada aqui no mundo cogumelo Opa Acabou ainda não Temos Desafio Vai gelar tudo? Mr. House Brawl Luigi, Luigi gosta de treta e essas coisas Eu nunca vi isso Suave Yes Ele gosta de treta Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele gosta de tomar Cuida da sua vida Cuida da sua vida Cuida da sua life Nossa! Meu líder! Meu líder é muito tretudo, mano! Nossa porra daria! Ah! Você tá aí! Nossa melhor! Uh! Faltou uma segunda, hein! Vamo lá! Uhul! Uhul! Pau! Estamos no ID! Confio em você, velho! Uhul! Vou passar mais um, mano! Tem que ser eles, né? Yes, Luigi! Agora sim, completamos! O mundo! Cogumelo! 306! Uhul! Agora sim, vamos dar uma olhada! Tudo completinho! O mundo! Cogumelo! 100%! Então no próximo vídeo iniciaremos o mundo da flor! Com Sweet Shock Circles! Beleza? Eu fico por aqui! Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí! Deixa o seu like! Se você gostei! Que isso ajuda muito na divulgação! Deixa também o seu comentário! Que é muito importante! E é isso! Aqui é o Bruno Brully! Um abraço a todos! E... Tchau! Tchau! É isso aí Luigi! É nóis cara! Tamo que tamo! Tchau! Tchau!